Muito boa noite! Estamos aqui mais uma vez em mais uma entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Serquilho. Dessa vez a gente está recebendo o candidato Germano Reis de Oliveira do Partido União Brasil. E aí ele vai falar um pouquinho para gente sobre as propostas dele, lembrando que temos cinco minutos para cada pergunta, uma pergunta de temas gerais e perguntas de temas específicos com base do plano de governo do candidato. Então queria dar um boa noite Germano, boa noite, seja muito bem-vindo aqui a nossa entrevista aqui na TV Faster. E já desejo de antemão boa sorte e aí a gente vai começar a nossa entrevista, tá? Normalmente a gente começa aqui pedindo para que o candidato se apresente para o eleitor, para o público que está em casa. Então contando a sua trajetória e quais são as expectativas para a eleição. Cinco minutinhos, microfone aberto para você. Boa noite, Nayara. Quero aqui agradecer o convite, né, para a gente estar aqui hoje na TV Faster, fazendo essa entrevista, contando um pouquinho da nossa história, falando aí do plano de governo, né, nos apresentando aí aos eleitores de Serquilho. Sou Germano Reis, sou candidato a prefeito pelo União Brasil, tenho como vice o nosso querido amigo Mauro Quijóia, né, do Solidariedade. Nayara, eu quero contar um pouco agora, começar a contar a minha história. Como eu vim? Eu vim de Serquilho em 1978. Eu tinha 10, 11 anos. Meus pais moravam, nós morávamos em Conchas e viemos morar aqui em Serquilho. Meu pai entrou trabalhar na empresa aqui em Serquilho, minha mãe era costureira, né, que era o polo das confecções. Então a gente veio para cá já, que minha mãe era costureira em Concha e viemos para cá para que ela era mais perto, as confecções eram todas aqui em Serquilho, então nós viemos para cá. Minha mãe era costureira e a gente tocou a vida aqui. Meus pais muito trabalhadores, né, para sustentar as criançada aí, que nós viemos todo novo lá de Concha. Comecei a trabalhar novo também, né, comecei a trabalhar com 14 anos na Tubuleno, trabalhei em várias empresas aqui na cidade, Terlize, Açougue. Depois meus pais montaram uma pequena confecção, aonde nós fomos trabalhar junto na confecção, uma confecção familiar. Fiquei quase 20 anos trabalhando em São Paulo como vendedor representante lá em São Paulo, no braço da empresa do meu pai, da empresas, outras empresas que a gente vendia também, mercadorias, roupa lá em São Paulo. Sempre fui uma pessoa ativa, uma pessoa que gosta de conversar, gostava de brincar. Em 80, nós mudamos para o bairro Nova Serquilho. Era o começo ainda lá do bairro Nova Serquilho. Nós mudamos lá. Meu pai construiu uma casa e nós fomos para o bairro Nova Serquilho. Ali começou tudo a minha trajetória política, a minha trajetória na vida social. Fui membro da escola de samba, acho que você lembra, Nayara, União Nova Serquilho. É, eu também ajudei a fundar a escola de samba União Nova Serquilho. Olha, eu era passista, hein? Era passista da escola de samba União Nova Serquilho. Também participei da Associação Amigos de Bairro, aonde nós, junto lá, começamos a construção, conseguimos o terreno da prefeitura, aquela quadra que tem ali na João Pilon, né? Para baixo ali da Noemi, ali, aquela quadra. Nós começamos ali através da Associação Amigos de Bairro. O prefeito da época passou lá, viu e terminou. Fez a quadra, fez o banheiro, fez o vestiário lá. Daí, em 94, a gente tinha um time de futebol lá na Nova Serquilho. E a gente não tinha onde jogar, não tinha um campo para a gente jogar. Aí fomos na prefeitura também, falar com o prefeito lá, pedir para que ele arrumasse um campo, fizesse um campo no bairro lá. E nós levamos até o local, olha, vamos lá, vamos levar até o local que nós temos para fazer o campo. O prefeito comprou a ideia na época, fez o campo lá do União Nova Serquilho. Fiquei tempo lá na direção do União Nova Serquilho. Então, ali a gente começou a nossa trajetória para o bairro, ajudando o bairro. Fizemos também o Festival Sertanejo. O Festival Sertanejo era um sucesso, era um dos melhores festivais sertanejos que tinha no interior paulista. Nós implantamos lá no bairro, fizemos no bairro, começamos na São Benedito, né? No Salão de Fé São Benedito. Aí fizemos no PIV, fizemos na quadra, fizemos no Mangal, ali na rua, era um sucesso. Então, eu comecei ali a trajetória, ajudando o bairro a crescer, a desenvolver o nosso bairro ali. E lá no bairro, desde o começo, eu conheci o início do bairro. Por exemplo, na Nelson Gazabim, morava um homem chamado Nicola, que eu acho que você conheceu o Nicola. O Nicola era seu avô, né? Ele morava lá na esquina da pracinha lá. E a gente, ele, a gente tinha muita amizade com ele, as pessoas que a gente sempre conversava, contava as histórias dele. Então, eu vi a formação daquele bairro lá, sempre participando, ajudando o bairro na área social. Fui leiloeiro, sou leiloeiro até hoje, né? Nas igrejas, a gente faz o leilão aí das festas das igrejas. Fui duas vezes candidato à vereadora. Em 94, eu perdi a eleição, não consegui se eleger. Em 94, eu fui. Em 98, também fui mais uma vez, também não consegui eleger. Em 2000, pela terceira tentativa, fui eleito vereador, com 318 votos, um dos últimos colocados lá. Então, comecei a minha trajetória política em nossa cidade. A trajetória política em 2001, entrei na Câmara de Vereadores. Desde o começo, Nayara, eu foquei a ajudar as pessoas. A minha trajetória política foi ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam, principalmente na área da saúde. Então, ajudei muita gente, ajudo muita gente na área da saúde. Então, a minha motivação para que eu viesse como candidato a prefeito foi o descaso que nós estamos tendo aí na área da saúde. Hoje, Nayara, eu ando nas ruas, nos bairros, e eu vejo o pedido de socorro da população. A população pede socorro pelo descaso, desmando que nós estamos tendo na área da saúde, principalmente Santa Casa, postos de saúde. Aí, eu vou falar para você. As pessoas chegam em mim, na casa, falam, Germano, você precisa ganhar essa eleição. Nós precisamos de você. Você sempre foi focado, sempre foi considerado o vereador da saúde. Então, eu venho como prefeito da cidade. Vou ganhar essa eleição. Eu quero falar aqui, eu vou ganhar essa eleição, porque eu estou com o povo, o povo está comigo. Eu sinto que cada dia mais a gente está crescendo junto com o povo. E a gente vai melhorar essa saúde da nossa cidade. Nós vamos melhorar a saúde da Santa Casa, vamos melhorar a saúde dos postos de saúde. Então, essa foi a minha motivação, a minha grande motivação mesmo. Convidei o Mauro Quejói, um cara empresário, uma pessoa que até 12 anos atrás, ele era funcionário do mercado. Hoje, ele já tem dois mercados e está construindo mais um mercado. Então, um excelente administrador para vir junto comigo, para a gente administrar essa cidade, para que a gente possa fazer com que a cidade cresça, se desenvolva. Muito bem. Temos aí a primeira pergunta de tema geral para o candidato Germano. Candidato, você estava falando sobre saúde na sua apresentação, então vamos falar de saúde. De uma maneira geral, qual é a sua visão da saúde e a sua expectativa de gestão? Como eu disse, a gente já deu adentro aqui no tema da saúde, porque a gente vê hoje o sofrimento da população cerquilense em relação à saúde. Você vai num posto de saúde, você vai fazer um exame, chega lá, a agenda não abriu. Não tem agenda. Volta daqui um mês, daqui dois meses. Quando volto lá, a agenda fechou e não abriu. Então, eu estou vendo o sofrimento. Nós estamos vendo o sofrimento da população. A gente vai na Santa Casa, Santa Casa não atende. Não tem humanização. Precisamos fazer uma humanização em todo o setor da prefeitura, principalmente na área da saúde. Na área, eu não tenho plano de saúde. Eu também, como todo cidadão aí que não tenho plano de saúde, eu dependo da saúde pública. A minha família depende da saúde pública para passar no médico, para fazer um exame. Se eu tenho uma ideia, esse dia atrás, meu netinho foi no médico lá na Santa Casa, oito anos ele tem. Ele levou cinco horas para ser atendido. Você imagina uma criança de oito anos, cinco horas para ser atendido lá na Santa Casa. A gente que é adulto, a gente já fica impaciente, a gente já fica com raiva, aquela coisa. Imagina uma criança, judiação. Então, essa é a minha motivação. Vou melhorar essa saúde da cidade e eu vou contar por que eu vou melhorar a saúde da cidade. Porque eu sou considerado vereador de saúde. Eu tenho parceiros fora daqui. Hoje, na área, eu consigo cirurgia ainda. Desde que eu entrei lá na minha primeira gestão de vereador, eu consigo cirurgia, exames para as pessoas fora da cidade, certo? Para você ter uma ideia, em 2000, eu fui eleito com 318 votos. Começou a trajetória aí. Eu trouxe a campanha da catarata aqui. Todo mundo se lembra, principalmente as pessoas mais idosas. Foram mais de mil exames feitos, mais de 500 cirurgias feitas aqui em nossa cidade, todas feitas lá em Bauru. Esse dia, eu fui visitar uma casa lá na Coab. Cheguei lá, bati um senhor, uma senhora sentada na cadeira. Falei, dá licença, fui entrando. Quando eu entro lá dentro, ele me abraçou. Falou, você conseguiu uma cirurgia de catarata para mim. Até hoje, eu estou aqui, nunca mais precisei fazer essa cirurgia. Olha, 2002, nós estamos em 2024, 22 anos atrás. Então, essa trajetória política eu tenho focada na saúde e é por isso que eu tenho a convicção, a certeza que eu vou melhorar a saúde de Serquilo. Eu vou fazer com que a saúde de Serquilo seja exemplo para todo o Estado e, por que não, para o Brasil. A Santa Casa e a Secretaria de Saúde, eles vivem hoje numa guerra. Eles não andam junto. É um puxando para cá, outro puxando para lá. Não, tem que andar junto. A Secretaria da Saúde tem que ser ligada junto com a Santa Casa, caminhar junto. Nós vemos aí, a Santa Casa vai lá, manda para o posto de saúde, vai no posto de saúde, manda para a Santa Casa. Nós precisamos também fazer uma integração. A saúde tem que ter uma integração. Hoje, é tudo moderno. Hoje, se abre o computador, você tem programa aí que você pode colocar lá todo o histórico do paciente do posto de saúde, vai no médico na Santa Casa. O médico vai abrir lá, ele vai abrir o prontuário do paciente que está ali, ele vai ver que o paciente pertence a tal posto, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele pode tomar esse remédio, ele não pode tomar esse remédio. É uma integração. É junto, é caminhar junto. Eu tenho certeza que nós vamos fazer com que a saúde melhore e melhore muito em nossa cidade. Como eu disse, eu consigo muitos exames, muitas cirurgias fora da cidade. Eu tenho parceiros fora da cidade. Eu vou montar aqui em Serquilo um centro de imagem também, com esses parceiros que eu tenho fora da cidade. Eles vão vir para cá e ajudar a administrar a cidade na área da saúde. Precisamos na saúde, na Santa Casa, pôr urgentemente um administrador hospitalar. Precisamos urgente contratar, pegar um administrador hospitalar e pôr lá. Esse entende da saúde. Esse entende a gerenciar a saúde e isso nós precisamos. Nós não temos acolhimento. Nós não temos acolhimento na Santa Casa. Nós não temos acolhimento nos postos de saúde. Precisamos humanizar urgentemente o setor da saúde para que as pessoas possam ter um atendimento mais qualificado e melhor. A população tem que ter esse resultado com atendimento de melhor qualidade para o município de nossa cidade. Essa foi a pergunta geral sobre saúde e agora especificamente sobre o plano de governo do candidato germano. No seu plano de governo, você propõe, abre aspas, reativar o centro cirúrgico da Santa Casa para a realização de cirurgias eletivas, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes sem precisar se locomoverem para outros municípios, municípios para a realização de cirurgias eletivas. Fecha aspas. Como isso se daria e com quais recursos? Nayara, olha bem. A Santa Casa tem um centro cirúrgico. É moderno, né? Tem todo equipamento lá na Santa Casa para fazer cirurgia. Até pouco tempo atrás, Nayara, a Santa Casa fazia cirurgia. Eram feitas cirurgias aqui, cirurgias eletivas de baixa complexidade, uma hérnia, uma pedra na vesícula. Então, era feito aqui na Santa Casa. E cortaram, cortaram esse contrato com a Santa Casa. A prefeitura cortou esse contrato com a Santa Casa, mandando os pacientes daqui para outra cidade. Sabe? São Miguel Arcanjo, Salto de Itu. Gente, nós temos centro cirúrgico aqui. Nós temos três salas cirúrgicas na Santa Casa. Temos condições, Serquilo tem condições, tem orçamento para bancar, para comprar esse serviço. A prefeitura vai comprar esse serviço de uma clínica especializada para fazer essa cirurgia. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos abrir esse centro cirúrgico, fazer com que essas pessoas façam essas cirurgias eletivas aqui em nossa cidade e não tenham esse sofrimento de ter que se deslocar para outra cidade. E o mais agravante que eu vejo, Nayara, você tem uma pedra no rim, certo? Você tem aqui em Serquilo um centro cirúrgico, você resolveria esse problema logo, né? Não ficava sofrendo, uma pedra na vesícula. A gente vê as pessoas vindo conversar comigo, chamando, pelo amor de Deus, eu estou com uma pedra na vesícula, não estou aguentando, pedra no rim. Olha, é inadmissível o que nós estamos passando, o descaso que nós estamos tendo com a saúde. Então, eu vou abrir esse centro cirúrgico, eu falo para você, com o mesmo dinheiro que está gastando hoje, que gasta hoje com a saúde, não vai mudar muita coisa, não, para que a gente possa melhorar a saúde, abrir o centro cirúrgico, abrir a maternidade aqui em Serquilo. Quanto tempo faz que não nasça uma criança aqui? Mais de 10 anos não nasça uma criança em Serquilo? Desperdemos a origem, o prazer, a autoestima do pai, para que o meu filho nasceu em Serquilo. Não, os filhos estão nascendo em cidades vizinhas. Então, também vou abrir a maternidade aqui. Olha, Nayara, eu sou vereador, assim como andar, eu tenho experiência, muita experiência, e conhecimento na área da saúde, no orçamento da cidade. Então, hoje, o município tem a obrigação de gastar 15% da saúde. Gastamos 35%, mais de 30% da saúde. Só que não gastamos do correto. Se a gente gastar de maneira correta, dar prioridade nas ações que tem que fazer, eu tenho certeza absoluta que nós vamos gastar, vamos abrir a maternidade, fazer com que o centro cirúrgico funcione de novo, fazer as cirurgias eletivas aqui para os munícipes de cidade aqui, e vai sobrar dinheiro. Tenho certeza absoluta. Eu falo isso aí porque eu tenho os parceiros, que nem eu falei pra você. Essa semana, teve pessoas que saíram daqui e foram fazer cirurgia, em Porto Feliz, que eu consegui, Salto de Tu, que eu consegui. Então, essas pessoas que fazem essa parceria comigo há muito tempo, eu vou trazê-los pra cá. Vou trazê-los aqui em Serquilho, para que eles possam implantar aqui em Serquilho também todo o sistema que eles têm, que eles fazem nas cidades vizinhas, na cidade de São Paulo, que eles fazem lá. Então, a gente vai trazer pra Serquilho uma equipe especializada, uma equipe competente, para que possa fazer as cirurgias, para que possa atender a população com uma humanização, com uma empatia. Então, eu quero falar pra você, nós vamos abrir o centro cirúrgico, nós vamos ter também, eu vou abrir também aqui, um centro de imagem. Hoje, se você quer fazer uma tomografia, às vezes até um raio-x, você tem que ir em Itatuíça, você tem que ir em Salto, você tem que, às vezes, em Itapeva, 250 quilômetros, você pôr um roteiro pra você ir lá hoje e amanhã voltar a atirar. Você vai andar, olha bem, 250 quilômetros, a pessoa tem que ir, olha o transtorno da pessoa, olha o gasto com a condução que vai levar isso lá que a prefeitura tem. Então, esse parceiro nosso, esse parceiro meu, nós vamos montar um centro de imagem aqui em nossa cidade. Fazer com que a nossa cidade tenha tomografia, tenha ressonância magnética, ultrassom. Então, eu quero ganhar a eleição e vou ganhar a eleição, porque eu quero melhorar a vida do cidadão serquilense. Eu quero fazer pro cidadão serquilense que ele fique feliz aqui em Serquilense. voltar o autoestima do cidadão serquilense. Tem que voltar o autoestima. Nós perdemos um pouco aquele orgulho de ser, vamos falar que somos serquilenses. Então, eu quero voltar isso aí, ó. Vou lutar também, Nayara. Vou lutar incansavelmente, incansavelmente, lá junto ao governo de Estado, pra que nós possamos abrir aqui, fazer abertura, trazer o AME pra Serquilense. Eu quero ver se a gente, junto com o governo de Estado, eu trago um AME aqui em nossa cidade, porque estrutura nós temos. Nós temos estrutura, nós temos a policlínica aí, certo? Eu quero trazer esse AME pra que... Pode finalizar. Eu quero trazer esse AME aí pra que as pessoas, o nosso munícipe aí, tenha uma qualidade melhor aí, um atendimento melhor, e a vizinhança toda, as cidades vizinhas também. Respondidas as perguntas da área de saúde, Mara, é prescindível aqui da cidade, Agora a gente vai falar de educação, né? Porque é tanto quanto. Candidato Irmã, não tem uma educação de uma maneira geral, o que você pretende fazer aqui na cidade? Nayara, eu tô vendo também que cada ano que passa, a educação de nossa cidade está sendo mais desvalorizada. Os profissionais, os professores, né? Não estão sendo valorizados, não estão tendo o reconhecimento que eles precisam ter. Outra coisa também que eu percebo, Nayara, Nós estamos perdendo muitos professores bons do nosso município, saindo do nosso município, indo pra município do vizinho aí, porque o salário melhora, certo? Nós paramos no tempo. A educação, os professores, parou no tempo aqui. A prefeitura, a gestão pública, não acompanhou a evolução salarial que deveria acompanhar para os nossos professores. Então eu vejo os professores desmotivados trabalhando, sabe? Mas eu aqui, eu quero aqui parabenizar todos os professores, porque além de tudo, de não ter reconhecimento, não serem valorizados, eles fazem um trabalho de guerreiros, vão na escola pra dar o conhecimento. É o alicerce, a educação é o alicerce do país, o alicerce da nossa cidade, que dá o conhecimento pra jovem, pra juventude, pro ser humano. O ser humano sem conhecimento não tem ninguém. Então, a educação, os professores, são a base de um pilar sólido de nossa cidade. Então eu quero falar aqui com a educação, eu quero investir na educação, investir nos professores, quero valorizar os professores. Ah, professores, coitado, tão sonhado, sonho dos professores. O estatuto, que estão brigando há quanto tempo pelo estatuto, e está engavetado. Então eu quero falar para os professores, aqui nós vamos tirar esse estatuto da gaveta e vamos pôr em prática, começar a pôr em prática o estatuto do magistério em Serquilho. Primeira coisa que os professores querem, equiparar a hora-aulas. Eles querem equiparar a hora-aulas. A gente vai equiparar essa hora-aulas pra 50 minutos. Também, eu quero falar aqui, aos professores também, o plano de carreira. Se a gente começar a fazer o plano de carreira, vamos começar aqui, não dá pra fazer até aqui, vamos fazer aqui, mas se não tiver o começo, nunca vai sair da gaveta, não vai ficar lá na gaveta. Então vamos começar. Eu quero também fazer esse plano de carreira, começar a evoluir esse plano de carreira pra que melhorar os professores. Pra que os professores, na área, cheguem lá no fim da sua vida, lá no fim da sua vida escolarial, da escola, que estão dando aula lá, que eles possam ter uma aposentadoria mais digna. Eles possam ter uma aposentadoria, que eles possam ter o reconhecimento. Essa aposentadoria também é o reconhecimento pelo trabalho e dedicação que eles tiveram por todos os anos que eles fizeram, as suas vidas, né? Aí dando aula. Então, eu quero falar aqui pros professores, nós vamos tirar esse estatuto da gaveta, nós vamos melhorar esse plano de carreira, a gente vai começar o plano de carreira para as professoras. E também tem os agentes operacionais, né? Que fizeram um concurso lá, agentes operacionais. E o que acontece? Colocaram lá um salário pequeno e oito horas de trabalho. Oito horas de trabalho, eu falo, não é nada, não é nada. Oito horas de trabalho pra uma pessoa ficar numa sala de aula, junto com as crianças. eles tendo que fazer todo o trabalho ali, junto com as crianças, junto com o professor, claro, mas eles ali, ó, fazendo esse trabalho oito horas, é estressante. Começamos com mais de cem, acho, agentes operacionais. Hoje, se tiver aí umas cinquenta e poucas agentes operacionais, não aguentaram. Não aguentaram o trabalho, não aguentaram a pressão, a parte psicológica. Então, quero dizer pra você, agente operacionais, eu vou fazer vocês ficarem na prefeitura trabalhando. Eu vou falar pra vocês. Eu vou fazer agora com vocês, realizar o desejo de vocês. O desejo de vocês é que vocês trabalhem seis horas. Como vocês fizeram um concurso de oito horas, vocês têm que seguir lá o concurso, mas eu vou fazer uma lei pra remodelar o cargo dos agentes operacionais, trazendo pra seis horas de trabalho. Então, eles vão trabalhar igual a professora, igual as professoras, sair no horário também, entra às sete, sai meio de meio a uma, então eles vão trabalhar seis horas. Isso, eu tô falando pra vocês agora, agentes operacionais, isso aí é estudo. Isso aí eu fui atrás, fui fazer o estudo, como que eu poderia fazer pra ajudar vocês. e eu achei a solução. Então, nós vamos ajudar vocês, agentes operacionais, fazendo essa, remodelar o cargo de vocês. Muito bem. E agora, na parte específica do plano de governo do candidato sobre educação, no seu plano de governo, você propõe, abre aspas, a criação de um programa contraturno, onde os alunos de até 12 anos possam ficar no contraturno escolar, tendo uma programação especial de reforço escolar, atividades esportivas e artísticas, contando com alimentação, para que seus pais possam trabalhar sem preocupações, fecha aspas. Com quais recursos você pretende implementar isso, e se haverá contratação de novos profissionais pra essa área da educação? Né, Ara, esse é um projeto que muitas cidades já estão implantando aí na nossa região, esse contraturno. Por que a gente está falando do contraturno? O contraturno é o seguinte, a criança vai pra escola, vamos pôr ela lá, vai pra escola de manhã. Então, ela entra lá às seis horas da manhã e vai sair meio-dia, uma hora. Vai pra casa, e a maioria das vezes, muitas vezes, a criança, a mãe da criança não está nem casa, está trabalhando, né? Porque hoje, a mulher tem que trabalhar também pra ajudar na renda familiar, né? Nós moramos numa cidade com o custo de vida alto. Então, todo mundo tem que trabalhar. Eu falo que todo mundo tem que trabalhar pra conseguir sobreviver, né? Então, esse contraturno, como que seria? A criança é uma parceria também, Ana Yara, com a Secretaria de Esporte, de Cultura, né? Que as crianças possam participar mais do esporte, vão sair da escola, vão participar do esporte, vão participar da cultura. Quem gosta de tocar, vai tocar. Quem gosta de cantar, vai cantar. Quem gosta de fazer um curso de apresentadora, vai fazer um curso de apresentadora, tá? Quem gosta de praticar esporte, vai praticar esporte. E a Prefeitura, o que a Prefeitura vai fazer? Ela vai dar uma alimentação pra essa criança, né? Pra que ela possa também, tem que dar uma alimentação, alimentação pra que ela possa participar desse projeto aí, né? Exifluir desse projeto aí, e passar, assim, um tempo também na escola, fazendo também o reforço. Também a gente vê hoje que já tem esse projeto do reforço nas escolas. E a pessoa ficar lá só fazendo o reforço, fazendo o reforço, então a gente vai fazer o quê? Vai fazer o reforço, mas também vai ter lazer, vai ter o esporte pra praticar, vai ter a cultura pra fazer. Então, esse é o projeto Contra Tempo, não é, Ara? Esse projeto, nós vamos usar os profissionais que estão no esporte. Vai ter escolinhas, né, de futebol, vai ter que contratar os professores pra dar aula da escolinha de futebol. Vai ter escolinha de basquete, vai ter que contratar, tem um professor que vai dar aula de escolinha do basquete. E todos os esportes vai ter o professor. Dá também na cultura, mas vamos pro professor também, professor de música, vamos pro professor de dança, professor do balé. Então, essa parceria junto com as secretarias, a gente vai poder tá dando pra essas crianças, né, a oportunidade também deles praticarem esporte, deles praticarem a dança, praticarem o teatro, fazer o teatro, é uma oportunidade. a gente vê que vai dar oportunidade pras crianças e também segurança e tranquilidade pros pais, né, porque a mãe tá trabalhando na empresa, ela não vai tá trabalhando segura, ela não vai tá trabalhando lá, né, vai tá pensando, ai meu Deus do céu, o que que meu filho tá fazendo, o que que meu, né, onde tá meu filho hoje, então ela vai saber que o filho dela vai estar num campo de futebol, ou numa quadra de esporte, ou num centro cultural, fazendo, né, a parte de cultura, ela vai estar bem mais tranquila. E também outra coisa que eu falo pra você, Nayara, essas crianças, às vezes, vão pra escola, elas vão com uma alimentação, às vezes, sem nenhuma alimentação. Às vezes, na casa, não tem alimentação pra essas crianças. Eu quero falar aqui também que a gente sabe, no sítio, você mora no sítio aí, as crianças vêm estudar de manhã, ela sai da lá, ela acorda cinco horas da manhã pra pegar ônibus pra vir pra cidade pra estudar. Quantas crianças saem da casa lá, Nayara, sem um café pra tomar? Aí, chega na escola, tem que esperar até nove horas pra ter o primeiro café. Eu quero aqui falar também que eu vou fazer o seguinte, na minha administração, essas crianças vão chegar na escola e vão tomar o café. Eles vão, antes de entrar pra sala de aula, eles vão ter um café reforçado pra que eles possam entrar na sala de aula, fazer as suas obrigações lá, mas, se você já pensou, você na sala de aula, ali, você não tem como ficar prestando atenção. O aprendizado seu não vai ser cem por cento. Agora, se você tiver lá um café, né, pra você entrar na sala de aula reforçado, se você sai lá pra ir pro contraturno, você vai ter um café, você vai ter um lanche pra você comer, essas crianças, tenho certeza absoluta, essas crianças vão ficar, vamos achar aí muitos talentos no meio dessas crianças, na área do esporte e na área também da cultura. O candidato já tava citando cultura, então a gente vai aproveitar o gancho e entrar na parte da pergunta de cultura aqui, então. Candidato, de uma maneira geral, no tema de cultura, quais serão as suas prioridades? Nayara, o primeiro passo na área da cultura é separar a secretaria da educação com a secretaria da cultura. Tem que ter a pasta da cultura, a pasta da educação. A educação é uma pasta muito grande, muito ampla, e às vezes, a cultura junto ali fica meio, né, muito pesado, o secretário, às vezes, ele tem que se dedicar mais na educação e deixa um pouco a cultura de lado. E nós estamos aqui em Serquilho, passando, assim, há quase tempo aí, que a gente tem prestado atenção aí, olhado aí, que a gente não tem um incentivo na cultura, principalmente para a população de Serquilho, né, nós temos tantos jovens aí que tem aquela aptidão que quer fazer, que quer mostrar na cultura, na música, no teatro, e nós não temos essa oportunidade, essa abertura para os jovens, para a comunidade em geral aí na área da cultura. Então, na cultura, eu quero fazer que... levar a cultura para os bairros, sabe? Quero montar um centro nos bairros lá de cultura, onde vai ter o professor lá de música, de balé, né, para atrair essas crianças, essa juventude a fazer, a fazer cultura, a fazer aulas de balé, aulas de violão, aulas de dança, e qual é o grande incentivo que a gente tem para levar essa criança a fazer a aula de balé, aula de violão, o sonho deles, qual é? Nós temos um teatro maravilhoso, um teatro lindo, né? Mas, gente, não adianta nós ter um teatro bonito, lindo, se não tem abertura para a população, não tem abertura para o povo, para a criança do bairro. A criança do bairro aí só conhece ou conhece o teatro quem conhece quando vai fazer lá a formatura das escolas que vão lá para ver lá. Então, o que eu quero? Quero que a cultura, o teatro, a cultura abra mais para o cidadão ser criança, para o jovem, para as crianças, se abram mais, o teatro abra mais isso aí. E também, com essas escolas culturais que a gente quer fazer no bairro aí, o que eu quero fazer também? Pelo menos duas vezes por ano, essas crianças vão fazer balé, então eles vão ter o professor, vão treinar, vão aprender a dança, vão dançar, eles vão fazer uma apresentação no teatro, porque é a motivação da criança ir lá fazer escola, fazer aula de balé. Ah, eu vou apresentar no teatro, né? É a mesma coisa de um jogador de futebol no Rio, o sonho dele é jogar no Maracanã. Então, aqui, essas crianças, qual que é o sonho dela? Qual que é a motivação para ela fazer aula de teatro, aula de dança, aula de balé? Para que? Ah, eu vou apresentar no teatro. Então, a gente vai fazer isso aí. Pelo menos duas vezes aí no ano, a gente vai fazer essas crianças, fazer a apresentação lá no teatro. também, eu quero levar, fazer também, menos, assim, músicos, né? Nós temos quantos músicos aqui em Serquilho que vivem da música? Eu tenho meu filho que é cantor, vive da música aí, à noite aí, eles não têm oportunidade nenhuma de tocar no teatro, não tem abertura. Então, eu quero abrir o teatro para a comunidade, fazer com que a comunidade participe mais da cultura, né? Porque não adianta a gente falar de cultura, a gente fala de cultura, 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 e a gente não dá abertura para que a população possa também exufruir aí do que nós temos na área da cultura. E nessa Secretaria da Cultura aí, eu estou pensando em pôr também a Secretaria de Turismo, né? E abrir o turismo também para a nossa cidade. Hoje, nós precisamos aí do turismo, trazer o turismo para a nossa cidade. Você lembra, Nayara, quando tinha canoage? Aqui no Rio Sorocaba, quanta gente de fora vinha, participava aqui da canoage? Ficava gente lá na beira do rio, lembro que montava barraquinha lá para ficar dormindo lá para participar da canoage. Precisamos atrair novamente o turismo aqui para a nossa cidade, trazer o turismo rural, fazer uma trilha aí, uma trilha de turismo rural na nossa cidade. Temos lugares bonitos, turismo religioso, nós temos tantas festas aí de igreja no sítio, fazer esse turismo também, começar a atrair o turista para o nosso município. Muito bem, essa foi a pergunta de cultura de maneira geral e agora específica aí do candidato, do plano de governo dele. Candidato, no seu programa de governo você propõe, abre aspas, no nosso governo os artistas da cidade terão mais acesso para apresentações no teatro. Fecha aspas. Explique melhor como se daria essa abertura. Nayara, como eu disse aqui até na pergunta anterior, nós temos que dar abertura para os meninos da cidade, as pessoas da cidade. Temos músicos aqui de todo o segmento. Nós temos aqui sertanejo, samba, pagode, rock. Essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação no teatro. O teatro é fechado para o povo, o teatro é fechado para a comunidade. Então, qual o incentivo? O que o cidadão se sente? Pô, eu faço tudo isso, eu levo o nome de Serquilho às vezes na região ou no estado e eu não tenho oportunidade de fazer uma apresentação lá no teatro. Então, eu quero abrir o teatro, eu quero abrir para que essas pessoas também possam fazer essa apresentação no teatro. Também, não é só os artistas de música. Nós temos academias aqui em Serquilho, várias academias aqui que dão aula de balé, aula de dança. Por que não essas academias não podem também fazer uma apresentação no teatro? Nós poderíamos pegar uma academia dessas e fazer uma apresentação no teatro, e fazer o seguinte, trazer os alunos da escola para assistir essa apresentação. Certo? Aí você vai estar motivando o aluno da escola também a participar, a praticar a arte. Tiramos essas crianças da rua, é oportunidade de tirar essas crianças da rua no tempo ocioso dele e levar para a cultura, levar para o teatro, para dar aquela coisa que ele queria fazer também. Porque a gente sabe que o teatro de Serquilho, infelizmente, ele é para poucas pessoas. Vem esses artistas de fora, fazem a sua apresentação, cobram o preço lá que eles têm que cobrar, eu não sou contra, cada um tem que ter o seu preço, tem que ter o seu valor, mas a população mesmo não tem acesso a essas apresentações. Então, a gente também tem que, também a prefeitura também tem que, pelo menos aí uma vez, por ano, sei lá, ou mais, trazer também essas peças aí para o teatro, mas a prefeitura bancar essas peças aí e pôr para a população assistir, ou um preço mais acessivo. Hoje, você vai no teatro, a apresentação, eu vi a mulher falando para mim lá, viu, 100 reais, eu tenho um filho, uma filha, como é que eu vou no teatro? Como é que eu vou assistir uma peça no teatro? Então, a prefeitura tem que fazer mais, abrir, sabe? Investir mais, investir mais na cultura, investir mais no teatro, nas apresentações, e na juventude, e nas crianças, para que as crianças possam também participar da vida da cidade, porque vai chegar um tempo aí que daqui uns 20 anos, você vai perguntar para uma criança, e viu, lá em Serquilho tem o teatro, falaram para mim que tem, mas eu não conheço, nunca fui lá, não sei como é lá dentro, é um absurdo. Então, a gente tem que abrir essas portas do teatro, fazer com que a prefeitura invista mais, invista mais na qualidade de vida das pessoas da cidade, e qualidade de vida é cultura também, é fazer com que as crianças, é fazer com que as academias leve o seu jovem, leve as pessoas que estão participando com você para o teatro, e os artistas, a gente vê os artistas aí, viu, quem que não quer fazer lá no teatro uma apresentação de alá? Falar assim, vamos fazer uma apresentação, vamos pegar um artista, ou as artistas aqui da cidade, vamos pegar de sertanejo, vamos pegar de samba, vamos pegar de rock, vamos fazer uma apresentação lá no teatro, vamos levar todos esses artistas lá no teatro, e vamos lotar aquele teatro lá para que as pessoas possam assistir também e conhecer o teatro, né, para saber que a cadeira do teatro é vermelha, né, não sabe, então, é isso que eu quero, eu quero que as pessoas, a cidade, tenham uma oportunidade, em todo o setor, tá, então, eu quero fazer isso aí, o teatro, eu quero abrir para a comunidade, abrir para as crianças, abrir para o jovem, para a juventude, e mostrar que realmente a gente se preocupa com a cultura, e você separando a pasta, vai vir mais recursos para a cultura, para investir também nesses projetos que a gente tem. Muito bem, agora saindo um pouco da parte de cultura, e entrando na parte de segurança, a gente não pode deixar de falar de segurança. Candidato, de uma maneira geral, quais são os seus objetivos para a parte de segurança de Serquilho? Nayara, como eu disse no começo, eu, andando pela cidade, pelos bairros da cidade, também é um apelo da população, no tema segurança. Nós estamos passando por um momento também aqui, que está tendo muito assalto em casa, eu fui no Parque das Árvores esse dia lá, tem pessoas revoltadas, Nayara, revoltadas com o tema de segurança, porque na rua, três, quatro casas foram invadidas, assaltadas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que a segurança funcione em nosso município. Ah, mas a segurança é obrigação do Estado, a segurança, o Estado não manda policiais suficientes para a nossa cidade. Viu? Se nós for ficar pensando nisso, nós vamos deixar a população à mercê do bandido, na mão dos bandidos. Então, nós temos que investir na segurança aqui na cidade. Vamos fazer aqui concurso público, aumentar o efetivo da guarda, a guarda faz um trabalho, um serviço essencial na cidade, trabalham muito na cidade, mas a gente tem também que valorizar a guarda, né, valorizar, reconhecer o trabalho da guarda municipal em nossa cidade. Eu vejo que não são reconhecidos o trabalho da guarda que a gente tem aqui. Se não fosse a guarda aqui, a guarda municipal em nossa cidade, olha, estaria muito pior. Eu não estou falando que a polícia civil não faz o trabalho, que a polícia militar não faz o trabalho. Eu falo pelo contingente de homens que eles têm. Então, aqui em Serquilho, eu acho que para você ter, assim, uma segurança, a obrigação de polícia militar para ter na cidade, eu acho que seria 29 a 30 polícia militar. Eu estive conversando esse dia com o comandante aqui da polícia militar, ele falou, Germano, nós estamos com 17. Um aposentou, um está afastado por conta de doença. Então, como é que fica? E nós pede o Estado. o Estado não manda, Germano. Então, a gente fica tendo que socorrer, pedindo socorro a vocês, da política, ao prefeito. Eu tenho uma opinião. Nós temos que olhar a nossa cidade. Nós temos que dar segurança para o município, dar segurança para a população de Serquilho, para o povo da cidade. Então, vamos investir nós, se nós não conseguimos. Vamos lutar para trazer mais polícia militar, mais polícia civil. Mas enquanto a gente não consegue, a gente tem que nós darmos essa segurança, nós investir aqui na segurança da cidade e começar a fazer com que a população se sinta segura. eu fui numa casa e ela falou para a minha senhora, quando eu vim para cá, a minha casa aqui era linda, maravilhosa, a turma passava, vinha a minha casa e eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, é o muro que eu tive que fazer, a circa que eu tive que fazer. Já entraram aqui quatro, cinco vezes. Eu vim de Santa Mara para cá, hoje estou pensando em voltar embora. Porque aqui era seguro, hoje a gente está sentindo a insegurança aqui. Então, o gestor público tem que investir mais. Eu tenho, a minha meta, Nayara, é fazer o seguinte, com o curso, aumentar o efetivo da Guardia Municipal, outra coisa que a gente vê, a tecnologia, mas a gente vê só no centro da cidade essas câmeras. Eu quero expandir, as câmeras têm que ir para os bairros também. A câmera tem que estar nos bairros, cada bairro tem que ter a câmera, principalmente na entrada dos bairros. Nós vamos inibir esses malandros de vir para cá e assaltar as casas. Então, eu vou investir forte na área da segurança, eu quero aumentar o efetivo da Guardia Municipal. Eu tive uma reunião esse dia com um delegado daqui, no Funeral, o Dr. Emerson. Eu tive uma reunião muito produtiva com ele. Eu fui junto com o Mauro Quejoa, nosso vice, quero mandar um abraço aqui, Maurão, nosso vice. Então, eu fui lá e eu tive uma reunião muito produtiva com o nosso delegado. Ele falou para mim, Germano, nós precisamos construir uma delegacia nova aqui. Preciso do apoio do prefeito para construir. Eu vou ganhar essa eleição e vou construir junto com você uma delegacia nova, moderna. Daí, o que acontece? Hoje, Nayara, 70%, 80% dos boletins de ocorrência são contra as mulheres. Sabe? É assédio, é maltratação, é tudo contra as mulheres. Então, a gente precisa fazer uma delegacia nova. É difícil trazer uma delegacia da mulher? O que ele falou, Germano? Fazer uma delegacia nova, fazemos aqui, pedimos mais um delegado. Nesse pedido de um delegado, nós pedimos uma delegada. Então, nós vamos ter uma delegacia aqui, uma delegada aqui que pode atender separadamente as mulheres. Então, a gente vai investir, a gente vai procurar investir na segurança. Muito bem. De maneira geral, essas foram as propostas do candidato. E agora, de maneira específica na segurança, no seu programa de governo, você propõe, abre aspas, a criação do Centro de Juventude, fecha aspas, oferecerá atividades esportivas, culturais e educativas para afastar os jovens da criminalidade, promovendo a inclusão e o desenvolvimento pessoal. Pois temos diversas quadras em bairros, mas sem nenhum programa voltado especificamente a eles. Fecha aspas. Explique melhor como se daria e com que recursos. Nayara, o recurso, a gente fala muito do recurso. O Serquilo hoje tem um orçamento que dá para a gente fazer vários projetos e muito mais. Aumentar muito mais projetos em prol da população. É o poder público devolvendo para a população o seu imposto, o pagamento do seu imposto em benfeitoria para a população e de qualidade tem que ser. O Centro de Juventude é uma junção de todas as secretarias. Vai ser um centro, Nayara, um centro onde vamos estimular a cidadania, o bem-estar do esporte, a cultura para o centro da juventude. Onde vai ter um espaço para que os jovens possam ir lá também e praticar esporte. Nós vamos levar o esporte para todos os bairros, escolinha de esporte para todos os bairros. A gente não pode deixar o jovem fora disso daí. Vamos ter que levar esse jovem também e praticar esporte, como eu disse, na cultura, praticar também a cultura, dança, música. Eu quero montar um centro da juventude para que nós possamos tirar esse jovem um pouco da rua. Tirar o jovem da rua. O jovem tem que ter um espaço dele. Eu quero dar um espaço para o jovem para que eles possam ir nesse espaço aí e eles começarem a ouvir música. Ah, eu quero lá ouvir uma música. Eu quero lá praticar um esporte. Eu quero lá praticar uma dança ou tocar violão, cantar. Eu quero que o jovem tenha um espaço dele. Porque hoje, o que eu vejo muito aqui, a gente vê na rua, a gente vê muitas crianças aí na rua, vê muitos jovens na rua aí e a gente tem que tirar esse jovem, essas crianças. Essa é a minha prioridade, esse é o meu desejo, é o meu projeto. Montar um centro da juventude para tirar esse jovem da rua, para tirar esse jovem que eles tenham um espaço para que eles possam praticar esporte, para que eles possam ir lá ouvir uma música, para conversar. É o que eu quero fazer, é o que nós precisamos fazer na nossa cidade para ajudar a juventude. Também eu quero estar nesse centro da juventude, não é só esporte, não é nada. Também eu quero fazer que eles tenham lá uma aula de qualificação profissional. A gente colocar o jovem lá de 15, 16 anos e eles terem uma aula profissional, profissionalizante, para que eles também se preparem para o mercado de trabalho, porque a gente não tem isso hoje. sabe? Então, esse jovem, ele vai ter lazer, ele vai ter o momento de estudar também, de se qualificar para o mercado de trabalho, porque nós estamos com um problema muito sério que nós temos hoje nessa cidade. As empresas hoje, eles não vêm, não acham muitas pessoas qualificadas para o trabalho. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos qualificar esse jovem. Vamos trazer empresa para a cidade? Vamos trazer empresa para a cidade. Hoje, nós vemos um distrito industrial, o que acontece lá? O distrito industrial hoje faz seis alqueire e não tem uma empresa, uma empresa no distrito industrial. Então, nós precisamos trazer empresa para Serquilho, trazer oportunidade, geração de renda para a família, vamos trazer empresas novas para a cidade. Eu estou trazendo uma empresa aqui antes de ser prefeito. Está instalando já uma empresa aqui em Serquilho de brinquedos que veio lá de Laranjal e está instalando aqui em Serquilho. aqui na rua Sorocaba, lá nos galpões que eles alugaram lá. Esse foi um compromisso que eu fiz com eles. Procuraram eu e falei, tudo bem, a gente ajuda vocês, mas vocês têm que ir antes lá e já montar, lá em Serquilho. O distrito industrial, quando for prefeito, estiver na prefeitura, a gente vai doar um terreno para vocês, expandir e colocar a sua empresa lá. Mas eu quero que vocês comecem já a empresa lá. Para quê? Para vocês já começarem a qualificar o jovem lá para poder, quando a sua empresa abrir lá no distrito, você já tem um pessoal lá qualificado que vão saber trabalhar na sua empresa, vão saber como trabalhar na empresa de vocês. Esse é o meu desejo, esse é o meu projeto, por isso que eu quero também montar esse Centro da Juventude, para a gente juntar tudo. Juntamos toda a secretaria, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Esporte, junto nesse Centro da Juventude, para que nós possamos dar mais oportunidade aos jovens da nossa cidade. Muito bem. Agora saindo um pouco da parte de segurança e entrando na parte do meio ambiente, a gente está vendo como é que está a situação atual, né? Então a gente vai entrar aqui no meio ambiente de uma maneira geral, candidato Germano, quais são os seus planos referentes ao meio ambiente aqui da cidade de Serquilo? Nayara, é imprescindível, né? O meio ambiente, a preservação do meio ambiente é fundamental para a qualidade de vida e das futuras gerações. Então, nós vamos dar continuidade no programa lá de restauração das nascentes, né? Precisamos dar continuidade nesse programa, por quê? Nós estamos vivendo com um momento, esse ano de seca. Quanto tempo que não tem uma chuva? Quanto tempo que a gente está vendo que não chove aqui na cidade? Então, o que acontece? a gente restaurando essas nascentes, temos que continuar restaurando essa nascentes, né? Por quê? Senão, nós vamos perder, vamos perder toda essa nascente, vamos perder, a nascente vai morrer, né? Vai acabar essa nascente, vai acabar um monte já aqui na cidade. Então, a gente não pode deixar isso aí. E como que a gente vai restaurar essa nascente? Dando muda de árvore para plantar, né? As árvores que são originárias aí das nascentes, que vão poder conservar a nascente, a gente vai dar essas mudas para as pessoas plantarem. Também vamos dar incentivo para o sitiante lá, né? Porque ele tem lá um terreno lá e às vezes ele tem gado lá no terreno, tem, né? E eles não fecham, né? Eles não cercam aonde está a nascente. Aí os gado vai lá, começa a pisar lá na nascente e aí acaba a nascente morrendo. Então, a gente vai dar incentivo também para o sitiante para que eles possam preservar e conservar as nascentes do nosso município. Eu quero também dar continuidade, né? No programa aí de castração e microchipagem dos cães e gatos da cidade. Eu quero aqui, falar aqui para os nossos amigos, né? Protetores dos animais. Vocês vão ter um parceiro lá na prefeitura, um amigo na prefeitura. Eu vou precisar de vocês para que a gente possa dar mais, fazer mais projeto aí em prol aí a vocês, em prol de vocês que são os protetores, a VAQ, para que a gente possa ajudá-los aí a preservar, né? Preservar os nossos animais, os nossos bichinhos que nós temos aí. Vamos fazer também a feirinha, continuar a feirinha e mudar, né? A feirinha de adoção, o que que acontece? Hoje ela é no meio da semana. Então, muitas vezes a pessoa não tem como ir lá na feirinha para adotar um animal, um cachorrinho, um gato. Então a gente vai pôr no final de semana, vamos pôr num dia aí que a VAQ, que os protetores dos animais acharem mais oportuno, o melhor dia para que as pessoas possam ir lá e fazer a adoção dos animais, no domingo, no sábado, a gente vai ver tudo. Eu vou ser um prefeito aberto, eu vou ser um prefeito que vai administrar junto com o povo. Eu quero ser um prefeito que administre junto com o povo. eu não quero ser um prefeito que administre contra o povo. Eu quero administrar junto com o povo. Então, cada segmento, eu quero estar conversando com o povo, eu quero conversar com os protetores dos animais, eu quero conversar com o pessoal da VAQ, o que é melhor para nós fazer, o que nós podemos fazer aqui na cidade para nós melhorar esse projeto que vocês têm de estar cuidando dos animais. Eu vou ser um prefeito aberto, um prefeito que vai estar em contato com a população e vou administrar junto. A gente tem que administrar junto, cada setor, cada segmento da sociedade, eles vão ter a oportunidade de estar junto. Eu penso em montar até um conselho, sabe? Um conselho do município onde a gente vai pegar vários setores da população mesmo, da sociedade, para que cada mês, uma vez por mês, cada dois meses, a gente faça uma reunião e vê o que está acontecendo, o que está faltando, vamos ter que melhorar aqui, vamos ter que fazer isso aqui para a gente estar junto com a população. Eu sou uma pessoa, Ana Yara, muito aberta ao diálogo. Eu acho que o diálogo é super importante para que a gente possa vencer na vida, para que as coisas fluam na vida da gente e principalmente no poder público. Se não tiver diálogo, não tiver parceria, a gente não vai conseguir tocar a cidade como tem que ser tocado. Então, eu quero aqui também falar aqui também da criação da rota turística, já falei, ambiental, implementando o MIT, o município de interesse turístico e falar para você, nós precisamos fazer com que a cidade cresça, a cidade se desenvolva, o meio ambiente, a gente tem que ter uma preocupação muito forte, muito importante, muito grande com o meio ambiente, que nós precisamos conservar, preservar o meio ambiente para nós e para as gerações futuras que nós temos hoje. Eu tenho netos, vou ter bisnetos, tataranetos, eu vou viver uns 120, 130 anos, então, eu quero preparar o meio ambiente, preparar o país, a nossa cidade para essas gerações. Muito bem, e agora na parte específica de meio ambiente do plano de governo do candidato, no seu programa, você propõe, abre aspas, aquisição de uma área ao lado do aterro sanitário, uma área de 61 mil metros quadrados, esta que servirá para a futura ampliação do aterro e de imediato o uso da terra para cobertura, fecha aspas. como se daria a aquisição desse terreno e a localização está de acordo com os órgãos reguladores? Nayara, nós, isso aí também a gente segue é o meio ambiente e não falar do aterro sanitário como meio ambiente, nós temos o privilégio de ter um aterro sanitário em nossa cidade, só que a vida útil do aterro vai se acabando, está vencendo e tem uma área lá do lado do aterro de 61 mil metros quadrados, eu quero fazer o que? Como que a gente vai fazer? A gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar, fazer um decreto de utilidade pública, aquela área ser no decreto utilidade pública, então a gente vai um decreto de utilidade pública, primeiro, claro, a gente vai fazer uma proposta amigável, uma desapropriação amigável com o proprietário do terreno lá e se não der amigável, a gente com esse decreto de utilidade pública, a gente pode fazer via judicial, a gente faz via judicial, por quê? Porque a gente vai precisar expandir o nosso aterro, vai ter que aumentar, vai ter que, e a gente já tem uma área do lado do aterro, onde já tem autorizações ambientais, todas ali já, do lado ali, então, como o aterro está ali e já tem essas autorizações aí, a gente vai ter uma área do lado que não vamos ter problema aí com a autorização aí, né, dos órgãos competentes, eles vão, vai estar acorpados junto com o aterro e eu tenho certeza que aí a gente vai ter essas autorizações ambientais que precisa ter lá nos órgãos regulamentadores. E lá, o que a gente precisa disso daí? hoje o aterro sanitário, eu falo pra você com propriedade que eu vou sempre lá que eu, né, eu tenho um comércio perto do aterro sanitário e a gente sempre está conversando com o pessoal, os meninos que estão trabalhando lá. Não está tendo nem a terra pra fazer a cobertura do aterro, porque como que você faz? Você vai colocando, jogando lixo, né, os caminhões chegam jogando lixo lá e você vai fazendo a camada de terra, você vai fazendo uma camada de terra, né, pra que o aterro vai subindo, né, e vai tendo coberto tudo com terra aqui lá, terra, uma manta, né, uns produtos específicos, especiais que vai lá também e a gente está vendo lá que não vai ter, daqui a uns anos não vai ter espaço mais do aterro lá pra gente pôr o nosso lixo. Nós tivemos aí uma, eu acho que uma irresponsabilidade total um tempo atrás aí, nós temos uma, era uma cooperativa de reciclagem, né, que é do lado do aterro e de modo, eu acho, desastroso, mal pensado, é, tiraram, cortaram a cooperativa, tiraram a cooperativa, tiraram o trabalho daquelas pessoas carentes que estavam lá ganhando seu dinheirinho na cooperativa lá, eu não sei o motivo, falaram que era por conta do presidente, por conta disso, por conta aquilo, acho que quando é assim se troca o presidente, se troca a diretoria e dá continuidade no projeto, né, na cooperativa que tinha lá. mas quando tirou isso aí, tiraram sem planejamento também, tiraram a cooperativa e não tinha planejamento nenhum, ficou vários meses a cooperativa sem ninguém fazer a separação. então foram só acumulando lá o lixo reciclável lá, colocando o lixo reciclável, o que que aconteceu? Vai criando aquele churume, né, aí até desumano pegar alguém lá e começar a mexer naquilo lá, certo? E não tinha aonde fazer o descarte e começaram a pôr no aterro também. Então, aí também já ajudou a diminuir a vida útil do aterro, porque você jogando todos esses caminhões de lixo reciclável lá, você imagine o quanto que ocupou o espaço do aterro lá. Então, eu quero adquirir essa área aí por causa disso. A gente tem um aterro sanitário no município, poucas cidades têm um aterro sanitário, poucas. e a gente tem um aterro com a liberação de todos os órgãos federais, estaduais, né, a gente já tem aqui em Serguilha, a gente tem que ampliar. É por isso que eu quero adquirir essa área aí, fazer um decreto, um decreto de utilidade pública, fazer aí uma desapropriação amigável, eu acho que a gente dá para fazer amigável com o proprietário de lá, e se não for amigável, a gente tem que fazer via judicial daí. Certo. Então, essas foram aí as perguntas referentes às propostas do candidato Germano aí do União Brasil, antes das considerações finais do candidato, eu gostaria de agradecer ao candidato Germano, mas você que está curtindo aí o nosso conteúdo, eu queria pedir para você seguir a nossa página da TV Faster, do Sem Filtro também, e deixar o seu like, se você puder compartilhar, deixar o seu like, porque esse tipo de coisa é muito importante para a gente, ajuda a gente, e a gente consegue produzir um conteúdo de qualidade para você. Então, já deixo de antemão esse pedido, e o agradecimento é você que acompanhou a gente até aqui, e vem acompanhando o restante das entrevistas também dos candidatos, lembrando que todas elas estão na nossa página do YouTube, se você perdeu alguma, você pode assistir a qualquer hora, e os cortes também estão no Instagram do Sem Filtro e no Instagram da TV Faster. Candidato Germano, gostaria muito de agradecer sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite, já desejo boa sorte, e agora o senhor vai ter cinco minutos aí de considerações finais, tema livre, você e o seu eleitor, para o eleitor poder te conhecer nesse finalzinho aqui de entrevista e ajudar ele a decidir o seu voto. Então, muito obrigado e obrigado a você de casa também. Nayara, quero agradecer o convite, agradecer a Faster aqui pela oportunidade que me deram, agradecer a Deus por estar aqui hoje, pedir desculpa a você, porque a gente trocou alguns dias aí, a gente estava na correria, parecia um compromisso, a gente não podia, era inadiável, a gente não podia faltar desses compromissos, a gente então demorou um pouquinho, mas nós vemos aqui, é um prazer, você sabe o carinho que eu tenho por você, por a família, então, eu quero agradecer de coração. Eu quero agora falar com você, eleitor, com você, meu amigo eleitor, com você, minha amiga eleitora. Eu estou aqui hoje abrindo o meu coração. eu quero falar para vocês que eu tenho capacidade, total capacidade para administrar essa cidade, tenho conhecimento e experiência na gestão pública. Eu tenho um vice-prefeito que é uma pessoa que não tem nada que falar dele, uma pessoa que até 12 anos atrás ele era funcionário do mercado, hoje ele é proprietário do mercado e estão em três lojas aqui na nossa cidade. Por isso que nós fizemos essa união, por isso que nós fizemos essa parceria. Mauro que joia vem para somar, para somar na administração pública. Então, eu peço a você, você que está indeciso, você ainda que não decidiu o seu voto, pense bem, pense bem para votar dia 6 de outubro. É oportunidade de você fazer com que a nossa cidade cresça, se desenvolva, que a nossa cidade saia dessa situação que nós estamos vivendo hoje. esse descaso que nós estamos vivendo na nossa cidade. A saúde é um descaso total. A saúde não funciona em Serquilho mais, mas precisamos fazer a saúde funcionar em Serquilho. E isso, vocês podem ter certeza e vocês me conhecem. Eu sou considerado o vereador da saúde, o vereador que ajuda a população na área da saúde. Eu quero ajudar ainda mais a população de Serquilho. Eu quero fazer ainda muito mais para a população de Serquilho como prefeito. Então, como prefeito, eu vou fazer casa popular para você. Quanto tempo a gente mora aqui em Serquilho? Quanto tempo que não tem uma casa popular aqui para pessoas carentes? Quanto? Faz mais de 15 anos que a gente não tem casa popular para a população. Eu vou fazer casa popular para você. Você que tem o sonho de ser sua casa popular, eu vou fazer essa casa popular para você. Nós temos cinco alquires já lá no Taquarau para fazer essa casa. Você sabe por que eu vou fazer casa popular para você? porque eu também moro numa casa popular. Eu sei o quanto é gratificante, o quanto a gente se sente orgulhoso e leve quando a gente ganha uma casa popular. Então, eu moro numa casa popular. Eu sei o quanto é difícil pagar aluguel. Eu sei o quanto é difícil você não ter condições de comprar um lote. E quando compra um lote, às vezes a gente tem que devolver porque a gente não consegue pagar. Loteamento e mais loteamento aqui na nossa cidade. eu vejo só o loteamento crescendo e os lotes um absurdo de caro. Então, eu vou fazer casa popular, lote popular porque, além de eu estar fazendo os seus sonhos serem realizados, além de eu estar fazendo minha obrigação, não é favor, não é nada, é minha obrigação como prefeito, como gestor público, a gente também vai mexer nesse loteamento. Se a gente não faz casa popular, por que não saiu casa popular aqui em Serquilo? porque os loteamentos e os empreendedores são todos envolvidos em política ou amigo de político. Então, se não sair casa popular, o lote fica lá em cima, o valor. Se a gente começar a fazer casa popular, eles vão ter que abaixar também o preço desse lote. Então, cidadão serquilense, você, minha amiga, você, meu amigo, você que tem o sonho de ter sua casa própria, dia 6 de outubro, vote 44. Vote para a renovação, vote para a esperança, vote para uma Serquilho muito melhor, uma Serquilho onde vai crescer, desenvolver, gerar emprego, gerar renda familiar, ver a saúde, fazer uma saúde que seja uma saúde exemplo em toda nossa região e tenho certeza, eu vou fazer da saúde a ser seguida aí de exemplo em todo nosso país. E eu sei como fazer, eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, eu tenho a força do povo para fazer. Então, peço a vocês, dia 6 de outubro, analisem, você que está indeciso, você que está indecisa, olha bem, veja aí a proposta, veja aí o que nós temos que dar, veja a experiência. Eu estou na política, eu sou aqui de Serquilho, estou na política há muito tempo, então, eu sei como fazer, melhorar a nossa cidade, eu sei como resgatar o autoestima seu cidadão, o autoestima sua cidadã de Serquilho. Então, eu peço mais uma vez, 6 de outubro, vote 44, Germano Reis, Mauro Quijóia. Muito bem, essas foram as considerações finais do candidato Germano Reis aí do União Brasil. Muito obrigado mais uma vez, candidato, muito obrigado a você de casa, uma boa noite e até a próxima. Obrigada. Obrigada.